Agora a gente vai para o quadro Comer Bem e olha só, hoje não estou na cozinha, a Cecília está preparando uma super receita para você. Vamos ver? Boa tarde, Cecília. Comer Bem, oferecimento Canda, a força do campo Fitofarma, Nutristor e Armazém San Miguel Boa tarde, Maíta. Hoje nós vamos estar fazendo uma receita, aproveitando os festejos de junho, que é muito comum ou tradicional nessa época do ano, que é o cural. Só que nós vamos estar fazendo uma versão diferenciada do cural, um cural light. Nós vamos estar usando para a receita de hoje, um litro de leite, uma lata de milho verde, o que facilita bastante a nossa receita, porque é o milho em conserva mesmo, e uma colher de sopa do açúcar, que a gente fala que é um açúcar magro, porque ele é a mistura de um açúcar normal, tradicional, nosso, com adoçante. Então, para começar, nós vamos bater no liquidificador o milho. Então eu coloco um pouco de leite. Aí nós vamos bater no liquidificador essa mistura. E após bater bem esse milho, a gente vai passar ele por uma peneira. Direto já na panela que a gente vai fazer o cural. Passado pela peneira, nós vamos estar levando, então, essa mistura ao fogo, tá? E aqui é rapidinho, mais ou menos aí uns 10 minutinhos, ele já vai estar engrossando e já vai estar pronto o nosso cural. Está feito o nosso cural. O cheiro tá maravilhoso. Eu espero que vocês possam estar fazendo em casa também e aproveitando essa receita que fica muito saborosa. Até a próxima, Maíra. Obrigada pela participação, Cecília. Pena que eu não provei, mas com certeza eu vou fazer em casa.